E aí galerinha, tudo beleza? Tudo jóia? Tudo em paz, graças a Deus. Meus queridos, voltamos para a gente fazer a correção da nossa PC, tá? Começando pela página 226. Vamos lá? Então, a primeira questão é o seguinte. Calma pelas multiplicações a seguir. A nossa amiga avisa, tome cuidado ao posicionar a vírgula do produto. Então, vamos lá. Não esqueçam, gente, que nós podemos, Alex, que nós vamos multiplicar como se eles dois fossem números naturais, né? Ou seja, 4 inteiros e 6 décimos vezes 2. Segundo ponto, a gente conta a quantidade de casas decimais do primeiro fator com a quantidade de casas decimais do segundo fator. E o total que nós obtivemos, né? Juntando os dois fatores, é que nós vamos colocar no produto, tá certo? A quantidade de casas decimais. Beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, multiplica. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Aí agora, uma casa decimal no primeiro fator, 0 casa decimal no segundo fator, total 1 casa decimal. E a gente traz para onde? Para o resultado. Então, a resposta, 9 inteiros e 2 décimos. Joé, meus queridos. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Letra B. Letra B. Na letra B, nós temos 8 inteiros e 2 décimos vezes 3 décimos. Multiplicamos normalmente, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 8, 24, 0 vezes 2, 0, 0, 0, somando, 6, 4 mais 0, 4, 2 mais 0, 2. Então, nós temos uma casa decimal no primeiro fator, uma casa decimal no segundo fator, total, duas casas decimal no segundo fator, da direita para a esquerda no produto, uma, duas. Então, a nossa resposta, 2 inteiros e 46 centésimos. Joé, meus queridos. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Letra C. Letra C. Nós temos 8 inteiros e 63 centésimos, vezes 2. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Né, galera? Então, nós vamos ter aqui duas casas decimal no primeiro fator, 0 no segundo fator, um total de duas casas decimais. Então, da direita para a esquerda, uma, duas. Então, a nossa resposta, 17 inteiros e 26 centésimos. Joinha? Beleza? Letra D. Letra D. Na letra D, galera, você observa aqui, o primeiro fator, né, tem uma casa decimal, o segundo tem duas casas decimais. Para você deixar a continha mais organizada, inverta os fatores. Ou seja, na continha, quem será o primeiro fator? Dois centésimos, tá? E o segundo fator? Um inteiro e quatro décimos. Lembrando, né, galera, que na multiplicação, na multiplicação, óbvio dos fatores não altera o produto. Beleza? Joinha? Propriedade, né, com multativa da multiplicação. Óbvio dos fatores não altera o produto. Joinha? Vamos lá. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes zero, zero. Um vezes dois, dois. Um vezes zero, zero. Um vezes zero, zero. Então, oito, zero mais dois, dois. Zero mais zero, zero. Abaixo zero. Quantas casas decimais, galera, aqui? Duas. Quantas aqui? Uma, né? Um total, galerinha, de quantas casas decimais? Dois mais um, três casas decimais. E a gente conta. Uma, duas, três. Da direita para esquerda, né? Então, a resposta, vinte e oito milésimos. Joinha, galera? Beleza? Show? Letra E. Letra E. Nós temos uma letra E. 71 inteiros e três décimos, vezes cinco. Então, cinco vezes três, quinze. Sobe um, galera. Cinco vezes um, cinco. Mais um, seis. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Aí, vamos lá. Vamos lá. Uma casa decimal no primeiro fator. Zero casa decimal no segundo fator. Um total de uma casa decimal. Da direita para a esquerda. Então, a resposta, trezentos e cinquenta e seis inteiros e cinco décimos. Joinha, meus filhos. Beleza? Show de bola. Nossa. Vamos lá. Letra F. Primeira questão. Letra F. Cinco inteiros e doze décimos. Cinco inteiros e doze centésimos, vezes seis décimos. Então, seis vezes dois, doze. Sobe um. Seis vezes um, seis. Mais um, sete. Seis, cinco. Trinta. Zero vezes dois, zero. Vezes um, zero. Vezes cinco, zero. Então, dois. Sete mais zero, sete. Zero mais zero, zero. Três mais zero, três. Ok? Então, nós vamos ter duas casas decimal no primeiro fator. Uma casa decimal no segundo. Galera, totalizando três casas decimais. Então, uma, duas, três. Da direita para a esquerda. Então, a resposta, três inteiros e setenta e dois milésimos. Joinha, meus filhos. Beleza? Show. Vocês são ótimos. Letra G. Letra G. Nós temos setecentos e dois inteiros e doze centésimos, vezes cinco. Então, cinco vezes dois, dez. Sobe um. Cinco vezes um, cinco. Mais um, seis. Cinco vezes dois, dez. Sobe um. Cinco vezes zero. Zero mais um, dá um. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Mais um, né? Aí, ó. Duas casas decimais no primeiro fator. Zero no segundo. Total, duas casas decimais. A gente conta da direita para a esquerda. Uma, duas. Então, a nossa resposta, três mil, quinhentos e dez inteiros e sessenta centésimos. Gente, lembrando, né? Que esse zero é opcional. Se você quiser tirar, pode. Tá certo? Mas deixar não tem problema. Nenhum problema. Tá, meus queridos? Joinha? Beleza? E letra H. Nós vamos ter setenta e um inteiros e três décimos, tá? Vezes quatro. Então, quatro vezes três, doze, galera. Sobe um. Quatro vezes um, quatro. Mais um, cinco. Quatro vezes sete, vinte e oito. Aqui, primeiro fator, gente. Uma casa decimal. Segundo fator, zero casas decimais. Total, uma casa decimal. Joinha? Então, uma casa decimal. Da direita para a esquerda. Resposta, duzentos e oitenta e cinco inteiros e dois décimos. Beleza, meus queridos? Joinha? Show de bola? Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. E o seguinte. Faço uma estimativa e respondo o resultado da multiplicação. Então, quatro inteiros e vinte e um centésimos vezes três. Então, três vezes um, três, galera. Três vezes dois, seis. E três vezes quatro, doze. Gente, duas casas decimais no primeiro fator, uma casa decimais. Lá, zero casas decimais no segundo fator. Então, duas casas decimais no primeiro, zero no segundo. Um total de quantas casas decimais, meus queridos? E, meus queridos, duas casas decimais, né? Então, ó. Nossa resposta. Uma, duas. Então, doze inteiros e sessenta e três centésimos. Então, qual é a resposta, galera? O item que está no meio, né? O primeiro item. Um inteiro, duzentos e sessenta e três milésimos. O segundo. Doze inteiros e sessenta e três centésimos. Que é esse que nós encontramos, né? Esse que nós encontramos, tá? E o terceiro item. Cento e vinte e seis inteiros e três décimos. Joia? Beleza, galerinha? Tranquilo? Show, meus queridos. Show. Passando adiante. Vamos para a página duzentos e vinte e sete. Página duzentos e vinte e sete. Aí, galera, nós temos alguns problemas, tá? Duzentos e vinte e sete. Nós temos alguns problemas. Vamos lá. Primeiro problema. Diga o seguinte. Tenho quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos depositados na poupança. Meu irmão tem um quíntuplo dessa quantia na poupança dele. Quanto ele tem guardado? Então, gente, o quíntuplo significa o quê? Um número multiplicado por cinco, né? Então, o que nós vamos fazer? Quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos vezes cinco. Ok? Beleza? Então, cinco vezes três, quinze. Sobe um. Cinco vezes quatro, vinte. Mais um, vinte e um. Sobe dois. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Mais dois, vinte e sete. Sobe dois. Cinco vezes dois, dez. Mais dois, doze. Sobe um, cinco vezes um, cinco. Mais um, vinte e seis. Tá certo? Beleza? Aí, vamos lá. Nós temos... Nós temos duas casas decimais no primeiro fator, zero casas decimais no segundo fator. Um total de quantas casas decimais, galera? Duas. E a gente conta da direita para a esquerda. Então, qual é o total guardado que ele possui? Dois mil seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos. Ok, galera? Beleza? Show de bola? Massa. Muito bom. Vamos lá. Segunda. Segunda. Nós temos... Em um restaurante, são consumidos 65 sacos de feijão em um mês. Como todos os meses havia desperdiço de dois décimos dessa quantia, o dono do restaurante decidiu doar o feijão que sobrava. Então, quantos sacos de feijão foram doados em um mês? Então, gente, dessa quantia, nós vamos calcular dois décimos de quanto? De sessenta e cinco. Então, dois décimos de sessenta e cinco é sessenta e cinco vezes dois décimos. Tá, galerinha? Sessenta e cinco vezes dois décimos. Ok? Então, dois vezes cinco, dez. Sobe um. Dois vezes seis, doze. Mais um, treze. Zero vezes cinco, zero. Zero vezes seis, zero. Então, zero. Três mais zero. Três. Um mais zero, um. Gente, zero casa decimal no primeiro fator. E uma casa decimal no segundo. Total, uma casa decimal. A gente conta da direita para a esquerda. Então, qual é a resposta, galera? Treze sacos. Certo? A resposta, treze sacos. Foram doados. Tá certo? Joia. Beleza. Show. Terceira questão. Terceira questão. Nós temos. Dado um rolo, sabe? De um rolo de barbante de cinquenta metros, retirei nove pedaços de quatro vírgula vinte e cinco metros. Quantos metros de barbante sombraram no rolo? Então, gente, de cinquenta metros, foram tirados nove pedaços de quatro vírgula vinte e cinco. Então, o que nós temos que fazer aí? Duas continhas, né? A primeira é descobrir quantos metros correspondem aos nove pedaços que foram tirados. Então, nós temos que quatro vírgula vinte e cinco vezes nove. Tá certo? Vezes nove. Então, nove vezes cinco. Quarenta e cinco. Vai quatro. Nove vezes dois. Dezoito. Mais quatro. Vinte e dois. Sobe dois. E nove vezes quatro. Vinte e seis. Mais dois. Trinta e oito. Então, galera, foram retirados trinta e oito vírgula vinte e cinco metros. Tá certo? Ok? Do rolo de barbante. Tá? Então, quanto sobrou? Nós tínhamos cinquenta menos trinta e oito vírgula vinte e cinco. Tá certo? Então, nós vamos tirar um de cinco, fica quatro. Aí aqui fica dez, né? Tira aqui um de dez, fica nove. Venha um pra cá, fica dez. Tira um de dez aqui, fica nove. Venha um pra cá, fica dez. Beleza, meus queridos? Aí, vamos lá. Cinco pra dez, cinco. Dois pra nove, sete. Oito pra nove, um. Três pra quatro, um. Então, a resposta, né? Sobraram onze vírgula setenta e cinco metros. A galera. Tá ok? Jorninha. Beleza? Show de bola, meus queridos. Show de bola. Quarta questão. Quarta questão. Nós vamos ter. Seguinte. Elabora uma atividade que envolva a multiplicação de números decimais. Seu problema deve estar relacionado a uma compra de supermercado. Então, o que você vai fazer? Você vai elaborar uma questão, tá sabe gente? Que envolva a multiplicação de números decimais. Só que é como se você fosse comprar algo no supermercado. Por exemplo, um quilo de arroz, né? A gente falou de quilo de arroz. Ele custa seis reais e quarenta e nove centavos. Aí, você comprou cinco quilos. Então, você vai pegar esse valor, multiplica por quanto? Por cinco. Você criou um problema. Tá certo? E tem outras situações. Jorninha. Beleza. Show de bola. Massa. Vamos lá. Próxima página. Vou descampar aqui, né? 232, galera. 232. Certo? 232. Então, primeiro que achando. Vem pra ele. Calcule, né? Então, percebam, gente, que na letra A está sendo dividido por 10, na B por 1.000, na C por 100, na B por 10, na E por 100 e na F por 100. Então, o que é mais ou menos fazer? Aplicar aquele método prático. Então, na letra A, nós temos 75 inteiros e 4 décimos dividido por 10. Então, a gente pega 75 inteiros e 4 décimos. Se eu dividir por 10, a minha vírgula se movimenta uma unidade da direita para a esquerda. Então, a resposta é 7 inteiros e 54 centésimos. Jorninha, galera. Você não precisa fazer a continha. Não precisa fazer a continha, né? É mais prático, né? A letra B. 302 inteiros e 2 décimos dividido por 1.000. Então, nós vamos ter... Dividido por 1.000. Como eu tenho 3 zeros, a minha vírgula vai se movimentar 3 unidades da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a vírgula fica bem aqui. Como nós não temos algaliz na parte inteira, acrescenta um zero. Tá, galera? Então, a nossa resposta será 0,3022. Jóia, meus queridos. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Letra C. Letra C. 45 inteiros e 8 décimos, dividido por 100. Tá? Então, 45 inteiros e 8 décimos. 2 zeros, 2 quedas decimais. Tá? Direita para a esquerda. 1, 2. Completo com a vírgula. E o zero na parte inteira. Então, a resposta é 458.000 elétricos. Jóia, meus queridos. Beleza? Vamos lá. Letra D. Letra D. 2 dividido por 10. Então, nós temos a vírgula que está à direita do 2, né? Que é o número natural, como nós vimos anteriormente. Todo o número natural possui vírgula, gente. Ele sempre está à direita do número, tá? Então, 1, 0, uma casa decimal da direita para a esquerda. Completo com a vírgula. E o zero na parte inteira. Então, nós temos 2 décimos. Jóia? Beleza? Show. Letra E. Letra E. Nós temos na letra E. 330 dividido por 100. Então, nós temos 330. É um número natural. Vírus está à direita dele. Dois zeros. Duas casas decimal. Está à direita para a esquerda. Uma, duas. Então, 3 inteiros e 30 centésimos. Jóia? Beleza? E letra E. F. 228 dividido por 100. 228, galera. Também é um número natural. Tem dois zeros. Então, vou ter duas casas decimais. Uma, duas. Da direita para a esquerda. Então, dois inteiros e 28 centésimos. Jóia, meus queridos. Beleza? Show de bola? Muito bom. Muito bom. Segunda. Calcula as divisões abaixo. Então, na letra A. Nós temos 6 inteiros e 4 décimos dividido por 2. Então, nós temos o número decimal dividido por número natural. Vamos dividir normalmente como se eles fossem números naturais. Beleza? Então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Eu acho 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Aí, galera. No dividendo, nós temos uma casa decimal. Uma casa decimal dividendo. Então, essa casa decimal tem que aparecer no quociente. Uma casa decimal da direita para a esquerda. Então, nossa resposta é 3 inteiros e 2 décimos. Ok, galera. Jóia? Beleza? Show? Ótimo. Próximo. Letra B. Letra B. Nós temos na letra B. 1 inteiro e 5 décimos dividido por 5. Vamos dividir como se fossem números naturais. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Aí, galera. Uma casa decimal com dividendo. Uma casa decimal no quociente. Coloca a vírgula. Não tem algarismo na parte inteira. Completa com 0. Tá, galera? Então, nossa resposta é 3 décimos. Jóia? Beleza? Show. Show. Letra C, galera. Letra C. Letra C. 72 centésimos dividido por 9. Então, vamos lá. Vai dar o quê? 8, né? 8 vezes 9, 72. 2 menos 72, 0. Só, galera, que nós temos duas casas decimais no dividendo. Então, ela tem que aparecer aonde? Elas têm que aparecer aonde? No quociente. Da direita para a esquerda. 1, 2. Compete com a vírgula, 0 na parte inteira e 0 nos décimos. Então, a nossa resposta é 8 centésimos. 8 centésimos. Ok? Jóinha? Beleza? Show. Show. Letra D. Letra D. Nós temos 25 dividido por 5 décimos. Galera, percebam que no livro, você já tem a vírgula, né? Já tem a vírgula. Então, o que é que você faz? Uma casa decimal no divisor, uma casa decimal no dividendo. Igualamos as casas decimais. Vamos dividir, normalmente, com os seus números naturais. E não precisa colocar a vírgula onde? No quociente, né? Porque a quantidade de casas decimais no dividendo é igual à quantidade de casas decimais no dividendo. Ok? Então, vamos lá. Vai dar 5, né? 5 vezes 5, galera. 25. Minhas 25, 0. Abaixa o 0 para cá. Traz ele para cá. Então, a nossa resposta é 50. Joia. Beleza. Show de bola. Ótimo, galera. Aí, letra E. 36 centésimos dividido por 3. 36 centésimos dividido por 3. Então, nós vamos ter que dividir, normalmente, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 0. Abaixa o 6. 2 vezes 3, 6. 1, 6, 0. Ok, galera? Beleza? Aí, quantas casas decimais, gente? Nós temos aqui, ó. Duas casas decimais. Então, a gente tem que aparecer aonde? No quociente. Né, galera? Então, 1, 2. Coloca a vírgula, completa com 0 na parte inteira. Então, a nossa resposta é 12 centésimos. Joinha. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Ótimo. Então, letra F. Letra F. 32. 32 dividido por 2. Né, gente? 32 dividido por 2. Nós temos aí, né, galera? Se você quiser... A vírgulazinha, se você quiser completar com 0 aqui, não tem problema. Tá certo? Tem que dividir, normalmente. 1 vezes 2. 2. 3 menos 2. 1. 6. 6 vezes 2. 12. Menos 12, 0. Aí, ó. Se você quiser... Certo? Completo aqui, ó. Vírgula 0. A resposta é 16. Tá certo, meus queridos? Joinha? Beleza? Se você quiser dividir, normalmente, tem que ter 2 por 2 e dar 16. Tranquilo. Beleza? Show. Vamos lá. Próximo. Letra G. Letra G. Vamos chamar letra G. 9 inteiros dividido por 18 centésimos. Então, o que a gente faz aqui, ó. Completo com 2 zeros. Joinha? 2 caras e mais 3 zeros. Então, vamos dividir 900 por quanto? Por 18, né, gente? Vai dar quanto? 5. 5 vezes 18, 90. Menos 90, 0. Baixa o 0 e traz ele para cá. Ok, galera? Na resposta, 50. Tranquilo? Joinha? E letra G. E na letra G, nós vamos ter 18 dividido por 15 centésimos. Completo com 2 zeros no dividendo, pois temos 2 caras decimais no dividido, ok? E vamos dividir normalmente como se fosse 1.800 dividido por 15. Joinha? Vamos lá. 1 vezes 15, 15. Sobra quanto? 3. Baixo o 0. 2 vezes 15, 30. Menos 30, 0. Baixo o 0, traz para cá. Então, a resposta é 120. Joinha, galera. Beleza? Show. Massa. Terceira questão. Terceira questão. Nós vamos ter. Calcula divisões a seguir com a aproximação indicada em cada item. Tá, gente? Então, na letra A, ele quer décimos, né? Então, vamos lá. 16, na letra A, ele quer uma casa decimal, tá, galera? O quociente. 16 dividido por 5. Então, vai lá. 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Ok? Então, 0 no resto e vírgula no quociente. Tá, galera? Então, 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Tá aí, ó. Aproximação de uma casa decimal. Ou seja, o número tem uma casa decimal. Tá ok? Joinha? B. B. Centésimos. Então, ó. 25 dividido por 4. Aí vai dar quanto, galera? 6. 6 vezes 4, 24. Sobra quanto? 1. Aí, 0. O resto, vírgula no quociente. Vai dar quanto? 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, galera. Sobra quanto? 2, né? Já sai? 2. Ok? Beleza? Tranquilo? Joinha? Aí, ó. E aí, ó. 0, o resto. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Joinha, galera? Então, ó. 2 casas decimais. Então, nós temos a aproximação aí nos centésimos. Beleza, meus queridos? Joia? Show. Show de bola. Próximo. Próximo. Letra C. Milésimos. 41 dividido por 7. Tá, gente? Então, vamos lá. 5 vezes 7, 35. Sobra quanto? 6, né? Sobra 6. 0 no resto, vírgula no quociente. Ok? Aí, vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Sobra quanto, galera? 4. 0 no resto. Continua divisando. Aí, dá 5. 5 vezes 7, 35. Sobra quanto? 5, né? 5. Ok, gente? Aí, ó. Como ele quer a aproximação nos milésimos, eu tenho que deixar 3 casas decimais aqui, tá, galera? 0, 7. 7 vezes 7, 49. Sobra quanto, galera? 1. Tá ok? Então, nós vamos parando por aqui, porque ele quer a aproximação em quê? Nos milésimos. Ou seja, 3 casas decimais. Tá certo, galerinha? Beleza? Joinha? Meus queridos, vamos ficando por aqui. Deixo um abraço grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Amém.